Olá pessoal, quem fala é o Patrício Formosinho e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Bom, desta vez é um vídeo muito esperado, tanto por mim quanto para quem está inscrito aí no canal. Vocês pediram bastante, muita gente mandou essa mensagem e eu resolvi fazer. O que é o vídeo de hoje? Bom, vocês já olharam no título, né? Então, é meu EDC atual. Eu sei que isso aqui é um EDC, tá? Eu tenho review no canal, se vocês quiserem dar uma olhada, essa bolsinha aqui tem bastante coisa legal. Então, uma das coisas do meu EDC é isso aqui. Eu já vou deixar, olha aí no vídeo, dá uma procuradinha no canal, vocês têm isso aqui, tá? Que é meu EDC. Aqui tem bastante coisa útil, bastante mesmo. Eu levo todo dia? Não. Ah, então não é EDC? EDC não precisa levar todo dia, tá? Como o Simon Albuquerque falou no vídeo dele, o que serve para fulano, né? Ciclano não serve para fulano. Por quê? O que serve para mim não vai servir para ti. Às vezes é diferente, tá? Eu tenho um estilo de vida, eu tenho um tipo de trabalho, cada um tem uma coisa. Então, assim, ó. Olhem meu vídeo, veem ideias, né? O que vocês gostarem, usem para vocês o que vocês não gostarem. Simplesmente ignorem, tá? Não vai, ai, não, mas está faltando um isqueiro. Eu não fumo. Não fumo, então. Eu já pensei em levar um isqueiro, realmente já pensei, tá? Então, eu já estou adiantando que não tem isqueiro aqui, na bolsinha, claro que tem. Por quê? Não fumo e para o dia a dia eu vou andar com isqueiro, a polícia me pega, vai até achar que sou maconheiro aí, né? Mas, enfim. Bom, deu para entender, né? Não uso. Enfim. Aqui tem bastante coisa, olha o vídeo. Se vocês não viram, já aproveita e dá uma olhada antes aí, se quiser dar uma pausa ou no final, olha esse vídeo aqui porque vai valer a pena. Então, eu já vou deixar de lado. Outras coisas, né? Eu botei bastante coisa até porque, assim, eu vou falar bem o que é meu EDC, mas eu vou mostrar algumas coisas primeiro. Meu EDC, carteira, chave do carro, um canivete e uma lanterna, tá? Às vezes, por exemplo, de noite, EDC, como eu falei, não é fixo. Então, assim, ó, de noite, às vezes eu ando com alguma dessas lanternas grandes, tá? Então, às vezes eu saio com a Armitec, depende do lugar. Às vezes eu quero uma luz mais aberta, eu saio com a Fênix. Março, eu andei muito com a Fênix, porque eu estava fazendo curso nos bombeiros, em outra cidade, eu estava usando muito ela. Não usando, usando, mas eu estava levando, porque era outra cidade e eu também não queria levar essa daqui que era a luz mais fechada, então levei essa por ser uma luz mais aberta. Então, assim, ó, deu pra entender o EDC, né? O conceito de EDC, Everyday Carry, algo que você leva todo dia pra suprir alguma necessidade. Então, eu vou deixar de lado, mas você já sabe, né? Às vezes, de noite, eu levo uma dessas grandes. É, bom, vamos lá. Multitool. Esse Multitool, na verdade, ele fica dentro daquela bolsinha, tá? Então, que eu levo também quando eu vou pra outra cidade, quando eu vou pra algum serviço. Muito útil, extremamente útil, o Letterman Super Tool 300, tem review dele no canal. É, faz parte, não, faz parte da minha bolsinha do EDC ali, né? Porque eu não ando com ele todo dia, tá? Então, mas é uma coisa que na bolsinha tá sempre e às vezes eu levo, porque ele é realmente... Eu tô até começando a andar um pouco mais com ele, porque aí é útil. Então, eu vou deixar de lado. É, bom, agora falta o quê? Como eu falei pra vocês, um canivete e uma lanterna. E tem essas duas coisas que são Vitor Nox, eu tenho mais Vitor Nox, eu tenho esse aqui também que é Vitor Nox, tem mais outros aí. Esse aqui é excelente, Hansman. Eu tava parando de andar com ele, eu tinha, não sei porque eu parei, assim, caso não tava mais andando. E agora eu tô tentando voltar a andar com ele, porque é bom, assim. Esse aqui também, às vezes, eu botava na bolsa da mulher pra levar, ou às vezes o Letterman ali. Então, assim, ó, não vai todo dia comigo, tá? Muitas vezes eu não saio, mas... Depende do lugar, eu levo esse aqui que é maior, depende do lugar, eu levo esse aqui que é menor. Por quê? Na roupa, não tem como tu andar cheio de coisa, tá? Pra falar bem a verdade, isso aqui não anda nem comigo. Geralmente, quando eu saio, eu deixo dentro do carro, ou quando eu saio com a mulher, eu deixo dentro da bolsa dela, tá? Mas, enfim, Vitor Nox que eu levo, geralmente, é o Hansman, tá? Então, às vezes eu levo o Hansman. Eu vou deixar aqui um pouquinho. E canivete, eu tenho, como eu falei, tem três canivetes aí. Eu até tenho outros canivetes, mas não muito bons. E eu já até expliquei no vídeo da faca, né? Ando sempre com esse canivete, pra mim é um dos melhores. Fininho, tá? Fininho, bom pra levar. Levinho, não incomoda no bolso. Eu deixo solto, então, talvez até tire esse clipe. Abre e faz. Então, eu uso mais pra defesa. Vou deixar já também de lado. Então, o EDC tá tomando forma aí, né? E uma lanterna. A lanterna que eu tenho usado, tá? Meu EDC atual é essa daqui. Ou melhor, atual até o vídeo, né? Porque esse vídeo, digamos, como é um EDC, são coisas que eu tô usando, não que eu vou usar. Então, eu tô usando essa lanterninha, tá? Manker E11, extremamente forte. Tem review dela no canal. Como eu falei, assim, na minha opinião, é uma das melhores lanternas de EDC. Por usar das baterias, por ser pequenininha, bota no bolso, não se incomoda. Pra falar a verdade, eu, muitas vezes, antes era a minha Fenix PD35 e eu troquei por essa. Porque quase a mesma potência, né? As duas tem basicamente quase a mesma potência, porém essa aqui é muito menor. Como é que eu vou andar com essa aqui o dia inteiro no bolso? Então, eu passei por algo mais leve e com potência. O runtime, né? Que seria o tempo de duração, com certeza a Fenix é muito maior. Dura uma hora e meia na potência máxima e essa aqui dura 24 minutos. Mas, EDC urbano, não preciso tanto tempo, assim, de autonomia, né? Posso achar outras baterias, enfim. Então, eu já vou deixar isso aqui de lado. Porque meu EDC atual seria isso aqui. Isso aqui é o que eu levo. Esse é meu EDC. Como eu falei, às vezes, não é sempre, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é meu EDC. Vou deixar aqui. E agora eu vou mostrar algo que é bem importante no meu EDC, que é isso aqui. Tá gigante a carteira, mas não é de dinheiro, tá? Eu tenho muitas coisas aqui que... Isso aqui nunca eu posso... Se eu sair sem nada, vai ser com isso aqui, pelo menos. Então, geralmente eu saio isso. Isso aqui, né? Porque é chave do carro, não tem como sair sem. Relógio, tá? Isso aqui é fundamental. Eu me sinto muito ruim se eu estiver sem relógio. Esses dias eu saí sem relógio, esqueci, voltei só para o outro relógio. Não tem como sair sem relógio. Basicamente, eu saio para ir para a academia. Então, por isso que eu não posso deixar de levar o relógio. Quando eu vou para a academia, é o quê? É o relógio e a carteira e a chave. Não leva essas coisas. Porque no carro eu já tenho um outro canivete. Eu deixo um outro canivete no carro. Não tem uma lanterna boa no carro. Eu tenho uma bem ruim lá, que acho que até pode funcionar. Mas eu tenho uma aqui dentro e vocês vão ver. Então, por isso que geralmente é isso aqui. Às vezes a lanterna eu também não levo. E às vezes é só essas três coisas. Isso aqui por questão de defesa. Então, eu estou tentando levar sempre, sempre comigo. Embora nunca precisei. Porque a defesa, na verdade, é mais fácil vocês prevenir, evitar, do que precisar usar. Isso aí é básico. Vocês aí que curtem EDC, fica uma dica aí. Previnem, olhem o lugar que vocês vão, olhem as pessoas que estão em volta. É instinto também, né? Então, já fica claro aí. Bom, vou deixar aqui para vocês. Lanterna vai mudar, tá? Eu recebi essa lanterna aqui. Que é a True Night. É True Night Archer, um AV3. Usa pilha AA, mesma coisa dessa. E usa bateria 14500, mesma coisa dessa. Ou seja, as duas tem... Usa os dois tipos de bateria, vantagem para as duas. Só que assim, essa é menor, vantagem para ela, tá? Mais forte. Então, ou seja, menor, mais forte, melhor, né? Eu até inverti o clipe aqui, ó. Muita gente perguntou se dá para usar no boné. Dá para usar no boné. Então, nessa questão, essa daqui tem mais vantagem que essa. Então, por isso que eu digo que isso aqui, ah, é uma das melhores lanternas do mundo. Óbvio, não existe nada que é melhor do mundo. Na minha opinião, né? É uma das que atende bem. Essa daqui, porém... Essa tem que acionar aqui. E essa é o acionamento traseiro. Eu gosto muito, muito do acionamento traseiro. Por quê? Eu uso muito a lanterna assim, ó. Muito, muito. Então, para mim, isso aqui eu acho fundamental. Ela parece até uma cópia da Phoenix PD35, ó. Se você ver, é bem parecido, né? Embora são fabricantes diferentes. As duas tem clipe. Aqui o... O acionador, tudo, ó. E as duas trocam o modo por aqui. Então... Tá? É questão de... Eu vou fazer um vídeo ainda. Não, não tá... Eu não gravei ainda. Mas essa tem 800 lumens e essa daqui tem cerca de 560, por aí. Não é bem especificado, tá? Eles não especificam quanto que é com a bateria 14500. Com a pilha AA, é 200 lumens. Porém, tem uma outra dela que é um pouquinho maior, que usa duas pilhas AA. E dá 560 lumens. E segundo alguns fóruns aí gringos, eles falam que isso aqui passa de 560 lumens. E realmente é parecido, assim, a questão de potência, sabe? Tipo, ó. É parecida. Claro que a manca é um pouquinho a coisa mais forte, mas é bem parecida. Então, eu vou trocar. Eu já... Basicamente, eu já troquei. Eu já tô começando a andar com a TrueNight. Já tá sendo ela o meu EDC. Tá? Mas até então, o meu EDC é a Mancre 11. E eu só que eu vou passar agora pra TrueNight. Futuramente, eu faço outro vídeo e vejo se realmente ainda ela é. E agora aqui, algo bem importante, tá? É a minha carteira. Não levo muita coisa, assim... É... É... Digamos... Né? Pouco dinheiro. O documento aqui tem, sei lá, uns 3 cartões só. Um aqui, nem sei por que ele tá aqui. Por que ele tá ali, pardo? Outro de DOTS aqui. E um cartão de banco. Basicamente, eu só levo isso. Aqui dentro de algum dinheiro. Aqui, duas coisas interessantes, tá? Um clips. Daquele grandão. Que, né? Serve pra várias coisas aí. Vai da improvisação e da imaginação de vocês. E também um... Isso aqui, ó. Pode até parecer... Bobeira, mas, cara. Já me ajudou várias vezes. Eu sempre preciso, às vezes, medir alguma coisa e... E funciona. É uma fita métrica. Dobrável, né? Eu, digamos... É uma fita métrica. Tem aqui um metro. Só que eu dobrei. Até de uma empresa aí. Dessas que tu pega de graça. Então, eu tenho isso aqui na carteira. Não pesa nada. Não me atrapalha em nada. E já me... Já usei várias vezes. Já usei, então... Pra mim, vale a pena ter isso aqui. Aqui não tem mais nada. Não levo nada. Aqui, carteira de motorista. Tem um dinheirinho também ali. Aqui, o que que eu levo? É... Um saquinho ziplock. Tá? Então, um saco ziplock. E esse aqui é aqueles saquinhos de mercado. Que tu pega aí de graça também, né? De verdureira, assim. Pra levar... Levar a verdura. Então, ou seja... Se chover, pega o saquinho, bota as coisas dentro. Pronto. Não tem problema. Ah, preciso levar alguma coisa? Tem um saquinho aqui. Aqui tem uns band-aid. Tá? Bem útil também. E meu outro documento aqui atrás. Basicamente isso aqui. Então, band-aid. Saquinho ziplock. A fita métrica. O clipe. É que atrás tem uns cartãozinhos. Meu de fotógrafo também. Deixo ali. E aqui... Bom, aqui tem um pendrive. É... Não tem informações, que nem muita gente faz, de levar cópia de documentos, essas coisas. Que eu tô sempre... Sempre usando. Sempre formatando. Apagando. E... Não sei se vale a pena também levar os documentos. Acho que até valeria. Mas eu acabo não levando. Por se perder. Não perder com documentos. Algumas moedas, né? Algumas moedas. Alguns clipes também. Tem um clipe menor. Tem um outro aqui. Que é aquele clipezinho do iPhone. Pra, digamos, precisar trocar. Tirar o... O... Aquele chip, né? Do iPhone. Precisa disso aqui. O que basicamente serviria com clipes, né? Mas... Isso aqui é reserva. E eu deixo ela aqui. E agora uma coisa bem legalzinha. Que é a Nightcore. Tipo... Você já... Pode ser que já conheça. Se não conheça. Tem review no meu canal. E eu ando com ela na carteira. Sim. Por isso que fica esse volume gigante. Pode ser. Mas a minha carteira já é grande. Tá? Antes de eu andar com isso aqui. Eu andava com essas duas coisas. Então, ou seja. Essas duas coisas. Substituir a essa. Isso aqui é uma... Ó. Tá até sem... Ah não. Tá com carga. Essa é uma Nightcore. Tube. E essa é a chip. Muito mais forte. Por isso que eu troquei por essa. Isso aqui foi meu primeiro Vitor Nox. Tá? Tem um apelo muito grande por ele. Que é um SD Classic. Eu até tenho... Tinha dó de andar com ele. Por questão de se perder. Se roubarem, né? E... E pra falar a verdade eu usei uma vez. A faca dele. Precisei cortar coisa grande. Uma caixa de papelão bem grande. Eu usei ele. E eu parei de usar. Uma porque eu não queria se perder assim, né? Não queria a questão de perder. Ou vai que sou roubado. E também... Eu achei que isso aqui era melhor. Eu até andaria com essas duas coisas. Mas aí a carteira já não caberia, né? Então... Deixei isso aqui de lado. E botei essa lanterna. Me salva várias vezes. Porque isso aqui eu não ando sempre. Tá? Eu não ando sempre com isso aqui. Como eu falei. Então por isso que essa daqui tem 360 lumens. E é muito forte. Vale a pena. Tem um marcador aqui de bateria. Vai piscar o ledzinho vermelho. Tava bloqueada. Tá? Daí eu desligo. Ó. Uma, duas, três. Ou seja, tá com, digamos, de 50% acima, né? Tá com basicamente aí 100% de carga. Tá? Apertando aqui ele vai piscar o ledzinho, ó. Então isso aqui dá um indicativo de carga. Um problema que já aconteceu comigo. Embora me falaram que deixá-la bloqueada gasta... Gastaria a bateria, né? Mas eu deixei ela aqui dentro. E não sei como devo ter batido aqui. Pressionado. Ela ligou. E o dia que eu fui precisar dela à noite. Pra entrar dentro de casa. Pra procurar a chave. Ela não funcionou. Então o que eu faço? Deixo ela travada. Aperto os dois. Segura ela piscou. Pronto. Eu posso apertar. Não tem problema. Tem funcionado, tá? Ó. Bota aqui dentro. Vai o pendrivezinho. Às vezes isso aqui enche de moeda. Vai na chave da casa aqui também. Que é só uma chavezinha. Então isso aqui tá sempre comigo. Chave do carro. Às vezes vai... Quer dizer. O chave do carro sempre vai, né? Então se eu não tiver... É muito difícil. Até quando eu vou pra academia. É isso aqui. Aí vai outras coisas. Fones, etc. Mas basicamente. Isso aqui. Principalmente esses três aqui, ó. E o relógio. Isso aqui seria meu EDC. Isso aqui também. Porque várias vezes eu levo. E agora eu tô substituindo, né? Levando essa daqui. Então... Esse é meu EDC, tá pessoal? Junto com a bolsinha. Que daí não é sempre que eu levo. Embora é um EDC. Mas não é, digamos, todo dia que eu levo. É bem raro. Depende da ocasião mesmo. Se eu vou pra outra cidade. Coisa assim. E no carro. É... Isso aqui vai no corpo. Bom, chave do carro no carro, né? Isso aqui vai sempre no bolso. Pra saque rápido. E a carteira aqui às vezes vai no bolso. Às vezes vai no carro. Ou às vezes vai na bolsa da mulher. Geralmente fica no carro. Eu deixo ali. Quando eu vou estacionar. Pra ir em algum lugar. Eu levo às vezes na mão também. Enfim. Esse é meu EDC, pessoal. Quem pediu aí. Como eu mostrei algumas outras coisas antes no vídeo ali. Varia. EDC varia bastante. Mas eu acho que esse é meu EDC atual. E pode ajudar vocês aí a ter ideias. Não é muita coisa. Porque, como eu falei. Se eu quero realmente um EDC específico. Tá naquela bolsinha. Então, isso aí. Muito obrigado a quem assistiu. Deixe seu joinha aí. Se quiser comentar o que é seu EDC atual aí. Se quiser falar o que você leva, né? Diariamente no corpo, tá? Porque isso aqui é o que tá no corpo. Não o que tem na bolsinha. Se quiser falarem aí o que vocês levam diariamente no corpo. Vai ser legal também. Então, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aí. Deixa o joinha. Comenta, compartilha o vídeo. E até mais. Valeu.